Bom dia, boa tarde, boa noite meus companheiros do Youtube, eu sou o Antônio Ferreira do canal Amo da Roça, esse vídeo de hoje, estou visitando, vou visitar, vou visitar o, a cruzinha aqui na Camuxinga, onde meu sobrinho, onde mataram meu sobrinha, falava certeza, onde mataram meu sobrinho aqui na Camuxinga dos Teodos, moto táxi, gente boa, menino de ouro, novo, com muitos sonhos, e muito inteligente, e foi interrompida a vida por um indivíduo que não tinha doido no coração, aí, hoje, dia de finada, a gente sempre está visitando, e vamos continuar essa visita a todos os nossos entes queridos, então roda as vinhetas e vamos ao vídeo, beleza? Bom dia, meus companheiros do Youtube, eu sou o Antônio Ferreira, como vocês todos nos conhecem, hoje eu estou aqui na coisinha, onde morreu meu sobrinho, né, Almir Batista, 2007, faleceu, vinte e poucos anos, é, foi tirada, interrompida a vida dele por um, por uma pessoa que não tinha deus no coração, não tinha não, não tem, não sei se ainda existe não, mas não tinha deus no coração na época, né, ele trabalhar de moto táxi, como eu já falei em alguns vídeos, e pegou esse passageiro de Santana do Ipanema aqui pra Camuxinga, e chegando nesse local, é, achou por bem tirar a vida dele, né, se eu quiser o isqueiro, não tem fácil aqui, é, e eu sempre estou aqui todos os finados, já gravei bastante pra vocês aqui, e é mais um dia de finado, dois mil e vinte e quatro, eu não poderia deixar de mostrar pra vocês, essa penitencia que eu tenho, e todos os familiares, né, que sempre tá, tá, é, nesse, nessa visita a todos os entes queridos nesse dia de finado, é, já falei algumas vezes, como eu fui tirar da vida dele, assassinaram ele pra roubar a moto, e roubaram mesmo, levaram pra Águas Bela, Pernambuco, esse caminho aqui, mostra aí, vai pra Águas Bela, voltando de Santana do Ipanema, e seguindo Águas Bela. Morte rápida, eu estava com ele, aproximadamente, duas da tarde, e às três da tarde, já fiquei sabendo da notícia, que ele veio trazer o indivíduo aqui, e, chegaram a assassinar o menino aqui, menino de ouro, filho do meu irmão, meu afilhado, e o menino de ouro mesmo, como eu sei, eu falo pra vocês, mas, infelizmente, foi interrompido a vida pelo indivíduo que não tinha Deus no coração, e nem tem, porque, quem tem, não faz isso, né, quem tem, não faz isso, e só quem ficou pra tirar a vida do ser humano foi Deus, e mais ninguém, mas, o que o menino é o ouro, nem acontece, acontece na natureza, e a família só tem a lamentar, né, mas, era um menino de ouro, todo o futuro, todo o futuro, pra frente, né, cheio de plano, e foi interrompido, aqui nesse local, na Camuxinga dos, Camuxinga dos, aqui, né, oito quilômetros pra Santana, por aí, oito quilômetros pra Santana do Ipanema, né, e eu sempre tô aqui, de finado, como já teve gente aqui, tem uns companheiros aqui, cheio aqui, tem uns companheiros aqui também, né, acendendo vela, sempre quando eu não vou pra lá, sempre eu venho aqui, tem um bocadinho, né, tranquilo, a gente agradece, a família agradece, e estamos aqui sempre, dia de finado, mas como eu falei, era bom todos os seres humanos visitar os parentes, não só dia de finado, visitar todo o tempo, mas, infelizmente não acontece isso, tô contando a historinha aqui, do meu sobrinho, Almir, Batista, né, da Silva, e, é mais um vídeo, pro canal Homem da Roça, que eu sempre mostro pra vocês, e vou sempre estar mostrando, visitei alguns, os quilômetros de Santana do Ipanema, agora, primeiro visitei o Santa Sofia, depois visitei o cemitério 1 e 2, do Rio de Barroso, em seguida visitei, lá a cruzinha do meu pai também faleceu, lá no, Mata Verde, se chama Mata Verde, saindo de Santana pra Serra do Poço, e agora me encontro aqui na Camuxinga, né, e sempre eu faço essa penitência, todos os dias de finado, hoje mais ser um dia bom, que mais ser um dia chovendo, bem fresquinho mesmo, o ano passado eu fui pro Barroso, se não deu certo aí, não deu certo, mas até pra ele, problema de saúde, é assim mesmo, o negócio do rachãozinho nos pés, você vê, quando acontece problemas nos pés, racha demais, dói demais, aí pra ir pra cemitério, pode não ser muito bom, mas eu fazendo aqui, sempre quando eu não vou pra lá, eu acho que, meu pai e minha mãe também já faleceu, tem, meu pai vai fazer, minha mãe vai fazer 3 anos, meu pai vai fazer 2 anos, no Barroso, no Barroso, é, onde passado eu fui, se eu não fui não, pode ser pior pra mim, porque a hora que eu ando na peste, é mesmo, invitar é melhor, onde você fizer, é válido, é, porque ano 12 é válido, é, temos esse, meu sobrinho, que a gente está lá em Santana, né, com ele, o pai dele, o meu, o meu outro sobrinho, que é irmão dele também, que veio a falecer, em acidente, mas, a gente estamos fazendo essa visita hoje, todo, todo mundo faz visita, o gente querido dia de hoje, dia de finado, é um dia essencial, pra todo mundo fazer a visita, e foi essa história do meu sobrinho, Almir, é, gente muito boa, menino de ouro, e veio, a ser interrompida a vida dele, por uma pessoa, como eu falei no início, eles estão pegando o coração, mas, infelizmente acontece, atos dessa natureza, né, sempre acontece, então meus férios, é mais um vídeo, é, nesse dia de finado, que a gente mostra, com exclusividade, pra vocês, região aqui, dê uma mostrada, nessa região aí, nós estamos na região, da Serra ali, muito bonita, nessa região, e, já está secando, né, a serra já está secando, também nós estamos no meio de novembro, com o dia 2 de novembro, tem muita gente, muito local, que já está seco, mas, com uma boa estrevoada, que está prometendo, essa estrevoada, com certeza, a gente vai, eu sou o que apresentou, o canal do Homem da Roça, é eu, eu estive assistindo, na televisão, esses dias, quando o senhor passou, a gente mostra tudo, toda a região, já mostramos essa, teve agora um pouco, uma, ali em Paulinho, é, a gente sempre está mostrando, sempre eu, eu assisto, na televisão, ainda a semana está assistindo, na televisão, então agora você assina, você também, é, vamos assistir a gente, e, a gente faz essa pintura, sempre, dia de final, e não vamos deixar de frente, só deixa de frente, quando morrer, mas, quando morrer, fica ela para fazer, no meu lado, é, é, que Deus, ele dá saúde, muita vida a nós, a gente sabe, que a gente um dia, nasce um dia, para falecer outro, mas, quando a gente falece, fica nossos filhos, para representar as coisas, sempre fica geração, para geração, e assim, a gente vai levando, como Deus quer, e, sempre eu falo, a vida do ser humano, só quem pode tirar é Deus, mas, infelizmente, tem outro ser humano, que não tem que sair, faz, ato dessa natureza, que foi feita para os sobrinhos, é verdade, eu tenho um lembrança, tem muitos anos, tem um bocado de anos, tem vinte e tantos anos, que eu moro pela aqui, eu tenho um lembrança, e, é assim, a vida da gente, é, é o momento, ele está vivo agora, daqui para casa, eu posso não estar mais vivo, como você, Deus é quem sabe, é, mas, quando Deus tira a vida do ser humano, está tudo tranquilo, agora, o que Deus faz, é bem feito, a gente não se conforma, um indivíduo, tira a vida do outro, exatamente, Deus não deixou ninguém, para tirar a vida de alguém, com certeza, aí ninguém se conforma, Deus dá a vida a gente, Deus sabe o tempo dele, acolher a gente, não precisa, eu acredito que todos nós, temos o dia de morrer, permitido por Deus, tem o dia de nascer, e tem o dia de Deus chamar, tem o dia de morrer, feliz daquele, que falece, cometido por Deus, com certeza, é verdade, mas é assim mesmo, mas infelizmente acontece, esse tipo de coisa, é o máximo que a gente vê, a gente não quer não, é não, mas, acontece, apoi meus companheiros, é mais um vídeo, se vocês encostaram, se inscrevam no canal, compartilhem os seus amigos, não esqueçam de ativar, as notificações, para que esse conteúdo, vamos encostar um pouquinho, para a cabeça, beleza, beleza,